Pai Francisco, muito obrigado, recebi agora sua mensagem, vou fazer isso agora. Aqui em Belém está chovendo demais, mas quando você vir aqui em Belém, não perca a oportunidade de nos conhecer. Vou fazer para você na minha casa um tambaqui reencheado sem espinho, que Deus abençoe. Muito obrigado, estou muito feliz. Olá Luiz, obrigado a você, viu, por ter confiado e ter encaminhado o seu vídeo aqui para a gente. Quero dizer a todos vocês que me acompanham, que eu sou muito grato pelo amor e carinho de todos. Luiz, em especial para você, quando fizer o banho com a espada de São Jorge portada em sete pedacinhos e a ruda, depois que ferveu a água, meu querido, coa e joga esses elementos sólidos na natureza, tá bom? Num vaso de planta, num jardim, faça isso e tome os banhos como foi recomendado. Depois dá recado aqui para a gente, faço questão de te acompanhar de perto e me alegrar com a sua vitória. Fique com Deus.